7 e 20 da manhã, pega a visão no jornalista, estamos editando o vídeo, finalizei o vídeo na verdade, estou upando o vídeo do 4G, estou gastando o meu 4G para upar vídeo para vocês, então estou editando, estou mandando do celular mesmo, correria total, queria agradecer antes de tudo quem estava junto, é nóis, mano, 7 e 20 da manhã, os caras querem acordar o Rudy, será que vai dar merda, os caras acordar o Rudy Boy, está ele com a esposa, os dois, o Ciro com o Alex, não dormiram, vai acordar o Rudy, vai ter que acordar com bombinha, não tem bombinha não, é, fideliza no like, vamos ver o que vai dar isso aí, vai dar ruim, fideliza, bruxaria está acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga para ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Dá para ver alguma coisa aí, pai? Deixa eu ver... E aí, mano... Ô Rudy, chega aí, pai... Mano, que dó, velho... Sete e vinte da manhã, velho... Vocês vão ontem? Gorda, mano... Vocês vão ontem? Gormir, pô... Comer ontem? Não, não, café... É, pai, então vamos lá... Epa... Pô, você dormiu? Você vai andar assim também... Conseguiu dormir, pai? Isso deu para o meu arcado... Não, eu dormi... Eu... Direto... Não, eu dormi... Mas fumou uma para dormir? Eu dormi... Como? A gente está tudo fodido, mano... Você dormiu como? Eu dormi... Olha aí... Essa que eu ia aceitar aí, olha aí... E ela dormiu? É, pai... Isso já não sei... Sabine, você dormiu? Não... Perfeito, mano... Cara... Bateu, bateu, bateu... 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 Não... Não, eu uso ele com a mamãe... Nothing... Nothing? Ah, não... Não, não... Não, não... A gente está... A gente está mais close na mamãe... Pô... Esse espirocado foi esse aí... O bicho pegou... Quem mandou ligar outro ouro? Mas ela tomou bruxaria... Ela tomou duplo, pai... Mas quem mandou... Ó, agora, Tura... Tura... Partiu comer, pai? Vamos comer... Vamos comer, mano... Vamos no maçã... É? Nós viemos na... Padaria de Playboy... Como que é essa porra? Vai sair uns 100 conto pra tomar café, pai? Por aí, cara... Mas a gente está com você, que é... Prost... 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 Seis reais... Vou medir o preço, ó, galera... Seis reais o pão com requeijão... Eu nem perguntei o preço ali... Vou perguntar pro mano ali... Como que chama garçom, né, pai? Eu chamo pai... Deve ter um botão assim, né, pai? Como que chama o garçom chique? Você chama ele pela boca, cara... Não... Pega aí... Tem algum jeito chique de chamar o garçom? Não... Vou saber, não sou chique... Vai... Quanto tá o pão com requeijão? Seis reais... Seis reais... Tá belado... Padaria de rica, seis conto... Pô, seis conto é... Pãozinho na quebrada é quanto? Uns 10? Tá na quebrada? O pãozinho? 2,50, pô... Tá louco... Pode pôr... Caralho, não... Seis conto dá uns 10 pão na minha quebrada, pô... Se dá uns 10... Eu acho, eu acho... Então é isso, galera... Como que é o nome da quem? Pão de maçã... Pão de maçã... Patrocina nós aí... Né... Tem tudo aqui... Será que é fresco? Vamos ver o Rudy no quizinho... Ficou dormindo, né... Rudy no quizinho, pai? Tá dormindo... Tá dormindo... Deixa ele dormindo lá, coitado... Que vai ter treino de novo... Vou dar pré-treino de novo pra ele... Sem nem saber... Relaxa que eu trouxe meus comprimidos também... E ele vai tomar... O cara quer me... O cara quer me matar mesmo... Qual que foi a manteiga que eu pedi pra ele? Aquela amarelinha do Nordeste... Que matasse, né... O cara quer me matar mesmo... Trouxe um quilo de manteiga... Pão com manteiga aí, mano... Ao nível de açúcar... E ao nível de mistura do café com leite, né... E da manteiga... E da manteiguinha... E da manteiguinha... É foda, velho... Não dá... Eu já tentei fazer várias alquimias... O bagulho não vai, velho... E aí, Rudi... Nunca mais no pré-treino? Eu... Eu... Puta, viado... Você usa lente, cara... Eu uso lente aí... Porra... Ele usa lente, velho... Eu uso binóculo no olho... Não é a lente... Ah, mas a binóculo também não... Não, é binóculo mesmo... Você não enxerga muito bem? Não... Você é gueta mesmo... É um... Oficial com tag... Oficial... Nunca mais no pré-treino? Nunca? Por quê? Porque eu não preciso... O que ela falou? Não precisa... Ah, tá... Depois da outra não tem como... Pergunta, o que ela sentiu? Uh, o que você... O que você sente? O que você sente? O que você sente? O que você sente? Nossos... Nossos... É tipo... É fome... Mas... É... Mas ela tomou dois escopos, velho... Não, mas você é louco... Você que encorajou, né? Não, você que encorajou... Quem encorajou? Você... Foi você, Toguro... Não, não... Eu encorajei... Você fermentou... Fermentei... Mas a ideia veio de quem? O Toguro... Ó, mas... O Toguro... O Toguro mata... O Alex Fola... E eu sou o culpado, né? Ó... A mulher... A mulher... Tomou dois... O Toguro tomou um só e não aguenta... Não... Você que não aguenta, pai... Quem tomou um? Então é o seguinte... Eu vou tomar dois... Você toma dois... Eu só tomo dois se ele tomar um... Não, não, não... É o Rude... É o Rude... Eu tentava salvar as vossas vidas... Eu vou tomar um... Ó... O vovô não dormiu... Você... Ninguém dormiu, velho... Oito horas da manhã... Só o Rude dormiu... Só o Rude... Só eu dormir... Aí... Então eu fiz efeito pra vocês... É inteligente... Fez efeito... Mas eu sou mais inteligente... Fumou um... 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 Quadriciclo motorizado... Só no Jets... Acompanha o canal lá... Curte as carangas também? Sim... Claro... Tem carangas? Qual é o carro? Não... A gente ainda tá... Quanto você tem? Dezesseis, né? Novão, hein, moleque? O que você? Dezoito ainda... Caralho, pai... Só o sonho de lançar assim... Só o sonho... É claro... Mais moto... Mais motoca mesmo? É uma XJ... Foda que motoca é... É perigoso, né, pai? Isso que é foda... Negócio de carro... Carrão... É, de boa... Mas é isso aí... Tamo aqui como o nome dos condomínios... Até difícil de falar, né? É em Ville... Tamo aí na Z4... Dá pra chegar, não dá não? Z4zinha? Dá pra chegar bonito aí... Vocês vão na onde, pai? Ô... Ô... Não quer ir no supermercado, não? Traz patinho pra mim? Não, patinho é coisa de pobre, pô... Pô? Você já me apelidou de... Prosty Builder... Você que é youtuber... Vai comer patinho, mano? Você vai comer o quê, pai? Ah... Prosty... Prostytuber... Você vai comer o quê lá? Boa! Ah... Você tá de caenha aí, né, pai? É, pai... Os cara tá com... Como é que você... É, pai... Pai, para... Vai comprar o quê? Não me vende não no... No... No YouTube, ó... Falou, rapaziada! Vai falar... Vai falar... Vai falar com que ele é meu... Os cara vão me reapetar, né? Mas você comprou o quê? Fala aí... Salmão... Filé mignon... Patinho... Patinho é coisa... Lingau... Lá... Patinho é coisa de pobre, mano... Os cara vem de Dubai como? Ganhando em Libra, né? Pô... Você não tá com shake, não? Pô... Eu tô com shake... Os cara tá com shake aí... Você não se vendeu ainda, não? Você sabia que o pai dele... É o rei... Da onde? Que o seu pai é? É o rei lá? Da Labamba? Agora é a gola, né? Caraca... Agora entendi os caras tentando aí, filha... O cara é rei lá do terra dele... Só isso... Olha como a Z4 fica bonita... A de dia, filha... Isso aqui no condom, ó... Chama... Porque se eles vêm... Eu vou tá dormindo pesado... Tomei melatonina aqui... Vou tentar dormir... Pô... Só come, hein, pai? Como é que vai manter o shake assim? Pô... Fiz um treino... Fiz um cardio de dois minutos... Dois minutos... Eu vou treinar ainda, mas... Treina o que, hoje? Costa... Costa... Pré-treino nunca mais? Ah, não... Vê esse pé-treino que matou todo mundo... Você dormiu tem que hora? Até cinco... Dormi depois... Mas editei vídeo... Vamos colar nessa pizzaria... Pedra... Pequenha da pedra... Pequenha da pedra... Será que é bom? Que isso... Com fome tudo é bom... Fazer com... Com o Ciro... Escolhe... Só pode ser bom... Só pode ser bom, né? O cara tá com barriga de barril... Tá gordo... Tem que bombar na manhã, não... Os gordos sabem tudo, né, filha... Não é nós que sabem, não... Os gordos... Hoje tem... Bifão varanda aí, ó... Proteína tem, velho... Toma aqui na pizza na pedra... Picanha na pedra... Tá ruim, não tá, mano? A cidade inteira tá vazia aí, ó... Você não para de comer, mano... Sabia, né? Acabou com uma pizza... Acabou com outra... Pão... Sabia que não tinha pão lá em Dubai, não? Nem em Angola... Nem em Angola, pô... Olha aí... Mostra o prato aí, pai... É falta de capa... Agora não tinha pão em Angola, rapaz... Porra, velho... Acabou com... Sei lá o que tinha aqui, ó... E eu aqui... Eu tô no arroz e na carne, ó... Ele comeu duas pizzas... Dois pão... Tá lá ainda, mano... A minha é aquela ali... As outras foram... Aqui, ó... Ó... Colamos aqui na festa... Comemoração do... Do Ohio, né? De... Festa junina... Vamos fazer uma confraternização... Confraternização aqui daí... Strungin... E me deparo com essa surpresa aqui, pai... Quem fez isso aí, mano? Marcos Biddle... Marcos Biddle... Marcos Biddle... TK8910... Star Wars... Você curte Star Wars? Qual a brisa? Eu sou do fã clube... 501SQ Brasil... Aí você brisa nessas ideias de Star Wars... Fofolosia, tudo... Caralho... Você é fanático de Star Wars? Desde pequeno... Caralho... Tem fã clube... Tenho... Fala pra galera... Seguindo esse fã clube... Ah... 501SQ Brasil... Se você comprar a roupa do Guerra na Estrela... Você pode se cadastrar... E mandar... Mandar quatro fotos... Pros americanos aprovarem... Ele aprovando... Você entra no fã clube... Tem isso? Tem... Os americanos tem que aprovar foto... E você tá aprovado já? Desde 2006... Caralho... Eu tô há três dias no fã clube... Entendeu? Não, não... Eu vou acompanhar essa parada... Não, eu tô te seguindo... Depois você me segue... Fique curioso agora... Pra ver essa parada... Foi lá... Acho que ainda deu um... Um ETzinho nosso... Fiquei sabendo que... Peruíbe é a cidade dos ET... Inclusive vai ter um evento de ecologia aqui, né? E eu vou, é óbvio, né? Porra, velho... Tô vendo... Quanto vai ser? Dia 19 e 20 e 21 de julho... Caralho... Vou colar aí, pá... Imagina... Tá... Pocacarela... Mas o que que tá... Mas o que que tá tendo aí, mocha? Pegamos a lenha aí? O que que é isso aí? Tá tendo tudo aqui, cara... Olha, velho... Olha, velho... Olha, velho... Fala aí... Tá rolando um... Tá rolando um caldo verde aqui, ó... Caralho... Na área das antigas... Mais light, se nós ligamos, ó... Se liga aí... Cadê o milho de ontem que eu vi lá perdido? Vem aqui, mano... Chega pra cá... É nóis, Toguro... É nóis... Satisfação total, hein, pai... Tá ligado, hein... Vou dar uma olhadinha no seu trabalho ali, não... Vem da TK8910... Tem um trampo bom... Morrai... Morrai... Vê o trampo que eu fiz a maquete aí, ó... Quero ver... Quero ver... Quero ver... Rapaziada comendo aí... Olha o milhozão... Olha lá... Daquele sacão só sobrou isso aí, pai... Mas doou um fresquinho... Não, eu vou comer um fresquinho... Que nós comeu pra caralho ali, pô... Fala aí... Ficou bastante... É... 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 É o milhozão, galera... Tô aí no sentido de São Paulo, né... Tamo aí, tá dando duas horinhas, né... Tá dando pra eu chegar quatro horas... Tamo aí em casa... Correria total aí... Queria agradecer todo mundo aí de Peruí, mano... Cê é louco... Foi muito bem recebido... A galera empresa aí, dando moral pra gente... Queria receber a... A agradecer a galera da BBM aí, mano... Esse cara ferrado... Broody boy... Barcerasso nosso aí... Que vai estar presente aí... Na nossa preparação em dezembro... Novidades irão vir... E bora... Bora causar, mano... Bora causar o desentendimento humano, mano... Bora bugar, bora bugar... Bora, 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 bora... Que tamo subindo... Subindo... Gosto de viajar de madrugada, né... Me sinto a vontade... Sempre... Quando eu trabalhava de caminhãozinho... Eu gostava de acordar bem cedo... Pra chegar bem cedo no cliente... Então a estrada pra meia-noite é bem tranquilo... Nós desci de caminhão, pô... Nós tá de nave agora... Tranquilão ou não tá? Nós desci isso aqui de caminhão, velho... Imagina... Hoje, graças a Deus... Nós tá na mesma estrada... Mas nós tá de outro... Outro veículo... Tamo de Dona Mélia... E Dona Mélia tá com nós também... Cheio de anjos... De guiando o carro, né... Então bora... Bora pra cima que... Deus tá com nós... Tá tranquilo, galera... Sem trânsito, ó... Eu pensei que ia pegar um trânsitozinho... Mas tá até tranquilo... Aqui é uma parte que pega... Trânsito pra caralho, velho... Deixa eu ver aqui já que eu sem parar, velho... O vídeo ficou muito longo, né... Tem muitos vídeos pra serem postados... Vou postar amanhã às 11h30... Tô postando esse vídeo aqui meramente pra... Vocês se idealizarem no like aí... Tamo junto... Queria agradecer toda a galera da BBM aí, mano... Vai lá no Instagram da BBM... Manda mensagem pro Ciro... Fala, mano... Ciro, sou seu fã... Vi você no canal do Toguro... Manda mensagem pro Rude Boy também... A galera muito foda... E vai tá presente aí na nossa competição... Em agosto, hein, mano... Que que vai dar essa bruxaria, hein... Alex dos Anjos... Ciro... Rude Boy... Toguro, mano... Será que nós vai bugar? Fideriza no like, Toguro... Fideriza no like, gente... Tamo junto... Fideriza 11h da noite... Vídeozinho bem quentinho pra vocês...